Um beijo para o coração dos maranhenses Leoginho de Pádua Através dessa canção Quero deixar registrado Momentos de felicidade No meu pensamento guardado Arquivado no túnel do tempo Dentro da minha memória Há uma relação de amigos Redividiram comigo Uma página da minha história Começo pela professora De alfabetização Com a palmatória na mesa Taboada aberta na mão Entre soluços e choro Apertos no coração Com medo de ser castigado A gente era mesmo obrigado A aprender de verdade a lição Estimados amigos Ainda quero dizer Que geração igual a nossa Tá difícil acontecer Os banhos na chuva e no açude Não tem como sair da lembrança Depois da missa Depois da missa Aquela ilusão de criança Jogo de bola na rua Jogo de bola na rua Jogo de bola na rua Com carinho poder abraçar Agradeço ao nosso Senhor Estar com vocês agora Se Deus assim permitir O amor que vem estar aqui Com a bênção de Nossa Senhora Agradeço ao nosso Senhor Estar com vocês agora Se Deus assim permitir O amor que vem estar aqui Protegido por Nossa Senhora Protegido por Nossa Senhora